Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar, panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer, o mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas pra correr Matau vai morrer, eu quero ver, eu quero ver, o que vai escorrer, o que vai escorrer, o que vai escorrer, o que vai escorrer? Sabe que eu conquisto, mano, a rima cê sabe que eu não irrito, pois eu sou o NTN, sua perna treme Sabe que hoje eu vou matar o favorito, mano, pois pra mim você é um boroca Sabe que sua rima, ela não é da hora, porque eu vou te matando agora Pois isso é o cromossomo, falei que não é da hora, cê vai perder para o trono Eu vou perder para o trono, eu achei que era 30, mas esse que eu abandono Sabe por que eu não tô de nox, falou que é uma conquista estilo cachorro, porque eu sou o X-Boxer Aê, te mato na levada, cuzão Encaixando com a caixinha, truta que eu faço canção Cê tá de amarelo, mas não tem visão Isso aqui é boom-bap, você tem que amar é leão Estilo cachorro, agora vocês viram, então eu vou matar agora O MVP falou, viu? Se você já entendeu, cê quer bater de frente na rima, já pereceu Sabe né, meu mano, que eu faço a rima com amor Mas como bufalo no rap, aqui eu não enxergo cor É muito diferente, mas sabe que aqui eu sou do gueto É tipo o Fabio Braza, cê não sabe, o rap é preço Só que eu vou te matando agora nesse bang Você não olha pra cor, então entra na batalha de sangue Se você já entendeu, agora não é espelho Então você vai morrer pro seu sangue tá vermelho Cê falou até de bufalo, viu? Vai tomar no cu, que é tipo Chicago Bull Mas sabe né, meu mano, que aqui eu mando bem o J-Lipa Porque jogando é o Pipa, hein, e te mato com a Pipa É isso, rapaziada Quem começou com o NTN, muitos barulhos pra quem gostou da rima do NTN Oooo Para quem gostou da rima do JP Oooo NTN Oooo JP Oooo JP Oooo JP 1 a 0 Tudo que mais? Oooo O que aí, Borocas? Tendi nada Opa 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 Biff MV, Biff Opa A mão expulsou de casa porque apertei na blunt O que vocês querem ver? Sanhue Opa A mão expulsou de casa porque apertei na blunt O que vocês querem ver? Sanhue Tipo assim, tipo assim... Hã, hã, hã Hã, hã, hã Hã, hã, hã Builder Quem tá dormindo, então acorde, ganha um prêmio com o rap andando de skate, por isso é o Billboard Muito mais difícil de cê pegar e entender, a rima que vai sacar, mas eu tenho o proceder É porque eu faço a música, por isso ando de long, aqui eu não vejo sangue, no estúdio eu só vejo song É muito diferente, cê sabe é só swing, povo preto vai matar Porque agora a rima agora não espole, mano você quer falar até de song, contigo não vai ter love Mano, cê entendeu que agora é sem caô, eu vou te matando agora, cê sente rancor É o Chicago Bulls, essa aqui é a rinha, mato ele na matriz, te mato na cestinha Se você já entendeu, pois você é um cuzão, fica embriagado e se perde no garrafão Se perde no garrafão, só que eu faço cuzão, já pus, eu acabo com a vida, hoje o Jota corta a luz Aê, é muito mais difícil, é o movimento, não sei se cê entendeu, eu te mato sem sentimento Corta a luz, só que mano, cê sabe que agora eu paro, sinceramente que o freestyle eu já comparo É corta a luz, cê sabe que esse é o momento, acabo com sua sombra, NTN corta vento Você pode até cortar vento, mas aqui não tá de luva, tipo um corta vento mano de ódio Eu já tô imune a chuva, mas cê falou de love, agora eu vou matar, porque você é um galo frito Não foi feito, parou de ar Ele falou de galo frito, é essa que se irrita, eu vou cantar um trecho que até o galo frita Você já perdeu, eu não preciso nem terminar Terceiro! 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 Tem uma temporada! Tem uma temporada! Quando a fé começa! Quem que é terceiro grita o quê? Sai! EU RA working! EU RUBITO! UU! UOU! 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 RUBITO! 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 Suave, 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 suave. Tipo assim, tipo assim.. Cê falou de galo, por isso que eu to a mil Cê perde pro Zagalo porque você é só um pintinho pio E aí, os caras tá comigo, cuzão, no free Tipo o Zagalo, eles vão ter que me engolir Por favor, agora até aceita Só que eu te mato, você é galo, que até é o galopeira Ei, você já tomou Cê quer fazer o freestyle, cê sabe que NTN derrubou Cê quer falar até de galo, por isso que eu vou matar A rima que é pesada, aí eu vim te desmontar Eu sou de seleção, por isso que eu faço free A gaja que eu conheço é só a comarie Mano, na moral, o que cê tá falando Cê quer fazer o freestyle, tá incomodando Mano, por favor, agora que eu comparo Você pagou de 100, mas você não pagou de galo Falou que até eu tô te incomodando Mas sabe por isso que na levada aqui eu tô te desmontando Sabe por que, meu mano, eu sou sagaz O Jota incomoda muita gente, o meu irmão, muito mais Mano, na moral, só que é um cuzão O erro dele é querer gozar com o pau do irmão Então Não é gozar com o pau do irmão, então pode pá Porque se ele engravida uma mina, o irmão ajuda a cuidar Mais um, mais um Calma Baraca Só que eu te coloquei de exemplo, aqui eu vou matar Minha sobrinha já nasceu e eu sou um tio exemplar Tudo bem, agora você é um tio exemplar E não é só que agora que eu vim improvisar Você cuida lá, só que essa que é a batida Você cuida da sua filha, mas não cuida da sua vida Barulhos desse Raul D O ordem de rimas que começou foi o JP Barulhos pra quem gostou da rima do JP Barulhos pra quem gostou da rima do NTN JP NTN O JP me deu JP JP Pas igual Caramba Jo �どim você Emmanuel